Você não precisa pagar mais caro para levar para sua garagem o melhor seminovo, você precisa vir para Localiza Seminovos, isto mesmo, Localiza Seminovos, são seis lojas em Santa Catarina, nós estamos em Joinville, na Manchester catarinense, mas tem também Localiza Seminovos em Itajaí, tem loja também em Blumenau, loja em Florianópolis, na capital, tem Localiza Seminovos também em São José e tem loja também em Criciúma, no sul do estado, todas as lojas neste sabadão abertas até as 18 horas com o melhor seminovo, bom dia Camargo. Bom dia, você já sabe que daqui da Localiza você não sai sem carro, são mais de 100 lojas no Brasil, os melhores carros, as melhores ofertas, as melhores condições de compra, de financiamento, entrada parcelada no cartão e a melhor avaliação do seu usado, no negócio, vem para cá, se você não pode vir para uma das nossas seis lojas aqui em Santa Catarina, ligue para a gente no 0800 200 2000 e você vai ser muito bem atendido pela nossa equipe de vendas e vai fazer o melhor negócio do estado, vem para cá e o que você já sabe é que daqui você não sai sem carro. Muito bem, confere então a primeira super oferta na Localiza Seminovos, oferta válida para as seis lojas daqui de Santa Catarina, hoje tem Gol Trendline 1.6 completão 2018 por 37.900, é precinho pequenininho neste veículo que é campeão em vendas Camargo. Isso mesmo, Gol 1.6 2018 completo com super preço de 37.900, você traz o seu usado, financia, parcela a entrada no cartão e se você tem uma empresa que quer comprar no seu CNPJ, você ganha de cara só hoje e amanhã um bônus de 2 mil reais para comprar esse Gol 1.6. Vem para cá, nos faça uma visita ou ligue para a gente no 0800 200 2000 e aproveite essa super oferta para você, vem para cá. Vale a pena você ligar agora para o 0800 200 2000 e fechar o melhor negócio do Brasil, afinal de contas é Localiza Seminovos, hoje seis lojas abertas em Santa Catarina, até as 18 horas não perde a oportunidade, mais uma super oferta, Chevrolet Onix Joy, este é completão 2018 por 36.900 Camargo. Essa é super oferta e o carro também é completo, tem carro com pintura metálica aqui e o IPVA na faixa, lembrando que você pode ligar para a gente no 0800 200 2000, nos fazer uma visita em uma de nossas seis lojas, financiar, parcela a entrada no cartão e ainda trazer seu usado. Você já sabe que daqui você não sai sem carro e você não pode perder mais essa oferta especial no Onix aí para você que está assistindo o Carro Bem 10. Agora olha só esta Renault Duster, esta é 2.0 câmbio automático, é o carro para a família, 2018 é o ano, é top por 64.900 Camargo, oferta válida para seis lojas aqui de Santa Catarina. É isso aí, carro abaixo da tabela, carro completo com câmbio automático, queridinho do Brasil, vocês tem que vir aqui fazer um test drive e trazer o seu usado para a gente fazer o melhor negócio para você. Vem para cá e não perca essa super oferta, é Duster, é 2.0 2018 com câmbio automático, vem para cá, nos faça uma visita ou ligue para a gente 0800 200 2000 e aproveite essa super oferta, porque daqui você não sai sem carro. E o melhor, aqui quer parcelar, dá parcelamento no cartão em 10 vezes, quer financiar 100%? Aqui dá financiamento, é zero de entrada, financia 100%, mais uma super oferta, Ford Cal.0, esse é um hatch completo 2018 por 36.900. Super preço, Cal 2018 com direção elétrica, modelo SE, super completo com PVA na faixa e você pode financiar, parcelar no cartão e dar sua usada no negócio. Aproveite gente, não pode vir na localiza, ligue para a gente 0800 200 2000, porque aqui tem o carro que combina com você, vem para cá. Agora olha só este Jeep Renegade, este é um Sport 1.8, é 2018, é top completão por 63.900 Camargo. Aqui quero parcelar a entrada no cartão, dá parcelamento em 10 vezes, quero financiar 100%, dá financiamento também. É isso aí, daqui você não sai sem carro, e sem contar que a gente tem a melhor avaliação no mercado, a gente tem uma equipe de vendas preparada e treinada para atender bem você e fazer a realização do seu sonho. Vem para a Seminovos Localiza e faça o melhor negócio Santa Catarina, vem para cá. Mais uma super oferta da Localiza Seminovos para este sabadão, oferta válida para 6 lojas de Santa Catarina, é o Nissan Kicks 1.6S, é um 2018, ele é completão por 62.500 Camargo. Novidade aqui na Seminovos Localiza, com super preço, é Kicks 1.6S, completa e uma super oferta, são poucas unidades e você não pode perder. Traga seu usado, a gente financia para você, parcela no cartão, porque daqui você não sai sem carro, vem para cá e economize. Faça negócio com a maior rede de lojas do Brasil, com a Seminovos Localiza. Ligue para a gente, 0800 200 2000, se você não pode vir até as nossas lojas e não perca mais essa oferta. Para fechar, para fechar o carro Ben 10 deste sabadão, Figa-te do Bloessense 1.8, esta é capacidade para 7 lugares, é o carro para a família, é para a sua empresa também. 2018 é o ano, por 64.900 Camargo. Preço abaixo da tabela, carro completo, 7 lugares, você pode usar para a tua família, para a tua empresa, enfim. É um carro que tem um super preço, uma super condição, revisado e com garantia IPVA 2019 na faixa. Não perca essa oferta, que também são poucas unidades e são 6 horas em Santa Catarina para atender você. Vem para cá, nos faça uma visita, traga seu usado e aproveite as condições especiais para você que assiste o carro Ben 10. Muito bem, tenha certeza, quem pesquisa, vem para a Localiza. Afinal de contas, a Localiza vende para você um Seminovo, com cara de novo. Programa Carro Ben 10 volta aqui no SBT no próximo sábado. Todos os sábados, das 10 às 10h30, nós estamos aqui para toda Santa Catarina, com as melhores lojas e ofertas incríveis, esperando por você!